Enquanto o Léo, capitão do Vasco, após a derrota vexatória de ontem para a equipe do Cruzeiro, falou que estaria sem palavras e pediu desculpas ao torcedor vascaíno por mais um resultado negativo dentro da nossa casa, dentro de São Januário, Luz Melo, Paulo Brax, foram a uma entrevista coletiva. E se para o Léo faltou palavras, eu falo aqui, para os dois, para os senhores, Luz Melo e Paulo Brax, falta competência, falta caráter, falta profissionalismo e falta principalmente para os senhores Vasco da Gama. Falta Vasco para vocês. Vocês ainda têm a audácia de durante a coletiva falar que vocês sentem mais do que o torcedor, Me desculpe, me desculpe, mas vocês não sentem mais que o torcedor vascaíno é nunca, é nunca. São 23 anos nessa palhaçada. São 23 anos em que o torcedor vascaíno apanha todo dia. São 23 anos com 5 vezes caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês não sentem igual eu sinto. Vocês não sentem igual o torcedor que está aqui diariamente sente. Vocês não sentem. Vocês não sentem. Então se falta palavra para o Léo após a entrevista coletiva, falta muita coisa para vocês dois. Mas principalmente, falta Vasco. Falta Vasco da Gama. Falta Vasca Unidade. E falo, cara. Dá boné, cara. Dá boné. Entrega. Fica mais bonito. Fica mais bonito. Fica mais homem. Fica mais profissional. O que vocês estão fazendo com o Vasco da Gama e com o seu torcedor é um crime. É um crime. Mas enfim, rapaziada. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre essa entrevista coletiva do Luiz Melo que rolou na noite de ontem após essa derrota vexatória para a equipe do Cruzeiro. E vamos falar também sobre muitas informações. Vamos falar aqui com vocês sobre saída do Lucorediano Boca Juniors aí de olho no atacante vascaíno que foi comprado por 20 milhões de reais. A contratação mais cara da história poderá estar saindo do Vasco por menos valor do que foi comprado e no prazo de seis meses. É brincadeira. Falaremos também, é claro, sobre soluções. Porque agora o Vasco vai ao mercado buscar o novo treinador. O Luiz Melo prometeu que durante essa semana teríamos um novo nome. A gente vai trazer informações aqui a vocês. Torcedor, é uma corda vascão duro. É uma corda vascão chato demais ser feito. Mas a gente vai estar aqui. A gente não vai desistir do Vasco, não. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também não irá desistir. Então é o seguinte. De vascaíno para vascaíno agora. Um papo reto. Se inscreva, cara. Se inscreva. Sabe por quê? Porque vamos ter duas semanas aí pela frente sem nenhum jogo do Vasco. As duas semanas mais importantes desse ano. Dessa temporada. E posso ser sincero com você? Você é burro, cara. Eu sou burro. Todos nós somos burros. Todos nós somos malucos, doentes. A gente não consegue ficar longe. Você vai conseguir ficar longe? Não vai. Tu pode tirar a inscrição do meu canal hoje. Mas amanhã você vai estar aqui de novo. Sabe por quê? Porque nós somos malucos por esse clube. Então se inscreva, cara. Não vira as costas. Essa é a hora de a gente cobrar. Essa é a hora de a gente criticar. Essa é a hora de a gente buscar mais informações. Vai pelo Vasco. Então se inscreva no canal. Deixe também aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei. E como eu sempre falo aqui no canal. Aqui embaixo, ó. Ative o seu sininho de notificação e deixe nos comentários. Aqui é Vasco, cara. E a gente vai até o final por esse clube. Mas vamos embora, rapaziada. Sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, gente. E eu não posso começar esse Boa Noite Gigante de outra maneira. Que se não falando sobre essa vergonha. Eu vou falar sim. Não vou falar derrota. Vou falar vergonha. Que aconteceu ontem em São Januário. Para o Cruzeiro, às 4 horas da tarde, o Vasco perdeu. Pelo placar de 1 a 0. O Vasco chegou 9 vezes ao gol do Cruzeiro. Enquanto o Cruzeiro chegou 7 ao gol do Vasco. Mas é a tal da eficiência. É a tal da qualidade. É a tal do diferencial. Enquanto o Vasco da Gama deu 1 chute ao gol do Rafael. O Cruzeiro deu 5 chutes ao gol do Léo Jardim. Um desses entrou. Às 49 minutos do primeiro tempo, um gol de falta do Felipe Machado. Marcou o único gol da partida que deu a vitória à equipe de Belo Horizonte. Muitas pessoas aí falhando o que foi falha do Léo Jardim. Falando o que foi falha do Léo Jardim. E com todo respeito, eu prefiro nem falar sobre esse lance. Quanto que o Léo Jardim já ajudou o Vasco aí nesse campeonato brasileiro. Quantas partidas éramos para ter perdido se não fosse as defesas milagrosas aí do nosso goleiro. E, cara, a culpa não é dele. Verdade mesmo, na boa. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. A culpa não é do Léo Jardim. Vamos bater. Nós vamos criticar em quem não merece ser criticado. A culpa não é do Léo Jardim. Pode ter falhado? Pode. Mas, no geral, no geral, a culpa não é dele. O Vasco não fez gol. O meio campo não funcionou. O ataque não funcionou. Nada funcionou. Então, não vamos pegar alguém para Cristo, como é o ditado. Não vamos utilizar alguém aí como mártir em mais um jogo ruim. Porque não é culpa do Léo Jardim. E com essa derrota, infelizmente, o Vasco cai para a 19ª colocação. Pois, como a gente já vem comentando. Se Coritiba e América Mineiro venceram os seus jogos, o Vasco irá cair. O Vasco poderia chegar até a lanterna do Campeonato Brasileiro. E o Coritiba venceu a equipe do América Mineiro ontem. Ultrapassou o Vasco da Gama. Chegou a 18ª colocação e o Vasco caiu para a 19ª. Então, torcedor, é uma situação preocupante. É uma situação complicada. É uma situação que deixa nós, torcedores, que amamos esse Vasco, cara. Completamente decepcionados, frustrados. Sem esperança com relação ao restante da temporada. E a gente sente. A gente sente muito. Essa é a grande realidade. A gente sente pra caramba. Então, essa cara aqui de esgotado que eu estou, estou esgotado emocionalmente, é pelo Vasco. Não tem como. A gente sente, cara. E o que faz o torcedor vascaíno sentir ainda mais, com todo o respeito, é o fato de, principalmente, na minha opinião, não se sentir representado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu fui uma das pessoas que mais critiquei a associação. Eu vou entrar um pouquinho nesse mérito rapidinho aqui com vocês. Fui uma das pessoas que mais critiquei o modelo associativo. Por que eu critiquei tanto o modelo associativo? Porque nos últimos 23 anos em que o Vasco passou sendo um modelo associativo, o Vasco foi completamente usurpado. Surrupiado, sarrapiado, não sei a palavra correta. Acho que é surrupiado. Foi destruído por interesse político. Jogo de poder, interesse por poder. Essa é a realidade, cara. Vamos ser coerentes também conosco. O Vasco foi destruído por causa de poder. Tem uma frase de um personagem político que eu não vou nem citar aqui, senão as pessoas já vão começar a associar a minha imagem a ele. Eu não quero associar minha imagem a personagem político nenhum. Mas foi uma realidade falada. É poder pelo poder. Isso foi dito na última eleição. Então foram 23 anos de poder pelo poder. E eu acho que tinha uma hora que deu chega, deu basta. Porque não dava mais pra ficar nesse poder pelo poder. Eleições, com eleições. Vem eleição, vai eleição. É briga judicial. O torcedor cansou disso. Então eu acho sim que a SAF era uma solução. Mas sabe o que era legal? Era importante? Era diferente no modelo associativo? Que a gente sabia. Que poderiam ter erros. Poderiam ter dificuldades. Poderiam ter problemas. Poderiam ter rebaixamentos. Mas quem estaria sentado ali na cadeira de presidente era um torcedor do Vasco igual a gente. A gente criticava o Eurico. Mas a gente sabia que o Eurico era Vasco pra caraca. A gente criticava o Roberto quando era presidente. Mas a gente sabia que o Roberto era Vasco pra caramba. E sabe qual é o grande problema hoje? Que a gente olha pra figura do Paulo Brax e do Luiz Mello. CEO e diretor de futebol da SAF e do Vasco da Gama. E sabe qual é o problema? É saber que eles não são Vasco. Eles não são Vasco. Passar longe de ser Vasco. Isso é motivo sim de crítica. Isso é motivo de preocupação. E sabe qual é o pior? É saber que ontem, durante a entrevista, após a partida dos dois, eles falaram exatamente sobre esse momento do Vasco da Gama. E sabe que eles tiveram a audácia, a coragem. E eu vou falar aqui, cara. O desrespeito de dizer, durante a entrevista, a seguinte frase, abre aspas. Entendo a frustração dos torcedores. E eles... Entendo a frustração dos torcedores. E eles têm que entender que estamos mais frustrados ainda. Vou chegar aqui na frente, porque depois eu vou querer que vocês vejam aí com seus próprios olhos. Luiz Mello. Paulo Brax. Deixa eu te falar, meu amigo. Aliás, meus grandes amigos. Vocês não estão mais frustrados do que nós. Vocês estão há seis meses vivendo o Vasco. Nós já estamos há anos e anos e anos vivendo esse clube e sofrendo pelo Vasco. Então vocês não estão mais frustrados que nós. Dê uma olhada aí na palavra do Luiz Mello e do Paulo Brax nessa entrevista à coletiva de ontem, após a partida. Pedir desculpa ao torcedor. A gente, como clube, não está feliz. E como a 777 também não. Sei que eu falo em nome deles quando falo. A gente tem conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana a gente vai ter mais visitas de gente vindo de lá. Estamos tentando ver como fazer isso. Eu entendo a frustração do torcedor. O torcedor realmente está frustrado. É o nosso... Eles têm que entender que a gente está mais frustrado ainda. A gente realmente está trabalhando bastante. Nos últimos anos o Vasco vem passando por algumas situações. A gente trabalhou bastante para que isso não acontecesse. Mas essa situação é o que a gente tem que lidar. Então eu estou aqui realmente internamente. Estamos fazendo as cobranças necessárias. Todos os departamentos estão sendo cobrados. Eu sei que existem algumas dúvidas que eu acho que no momento oportuno a gente vai falar. Mas acho que também não vir aqui e falar que em nome do Vasco como instituição a gente hoje pede desculpa ao torcedor. Não seria a nossa função. A gente realmente aqui entende e percebe que precisa melhorar. Nosso dia a dia é para melhorar em todos os departamentos. Futebol também é departamento. Mas eu queria colocar aqui e pedir mais uma vez desculpa ao torcedor. Mas que ele saiba que a gente internamente está trabalhando bastante para que a gente saia dessa situação em todas as áreas. Então, torcedor. É realmente duro. É complicado. O Léo Pelé também deu uma entrevista coletiva após a partida de ontem. Uma entrevista coletiva muito emotiva. Mas eu quero deixar isso para um outro assunto. Não quero falar sobre o Léo agora. Mas ele deixou bem claro. Sem palavras. Não tinha palavras para dizer. Mas eu quero separar um vídeo para parabenizar o Léo e agradecer. Que é um cara que tem seis meses de Vasco, mas entendeu a causa. Entendeu o clube. Representa o torcedor. E eu quero deixar um vídeo para falar só sobre a entrevista dele. Porque ontem, Paulo Brax e Luiz Melo falaram. Sabe sobre o quê? Treinador. E sabe o quão engraçado? Que passaram-se 15 dias da demissão do Maurício Barbieri e nenhum nome foi anunciado, né? E aí agora, quando o calo aperta, quando a água bate, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, eles começam a se desesperar, né? Prometeram oxigenação no elenco, dentro dos limites financeiros, e prometeram um novo técnico na próxima semana. Deixa eu falar com vocês aí, Luiz Melo e Paulo Brax. Esse novo técnico, ó, já era para ter chegado há muito tempo. Há muito tempo. Vocês estão enrolando para segurar o William Batista até onde iria dar. Não deu. Parabéns. Mais um erro. Mais um erro. Então, dê uma olhada aí. Nas palavras, novamente, do Luiz Melo e do William Batista. Falando sobre a situação envolvendo reforço treinador. E também dê uma olhada nas palavras do Léo. Cobrando. Cobrando um técnico no Vasco da Gama. Pelo... Pelo futebol, em nome do futebol do Vasco. O sentimento também é de muita vergonha. Eu estou aqui envergonhado. E todos ali dentro do vestiário também estão... Com raiva. Frustrados. Não tem inércia aqui. E os resultados são inadmissíveis. Inadmissíveis. Inaceitáveis. Décima quarta rodada do campeonato. E nós vamos ter que traçar uma linha. Passado a gente não vai mudar. O futuro nosso está intacto. E nós podemos fazer diferente. E nós vamos fazer diferente. Na próxima semana, a gente vai ter um novo comando técnico. Oportunamente, a gente vai passar para vocês. A gente vai ter oxigenação na janela. Dentro do limite econômico do clube. E eu não vou desacreditar. Nem do trabalho que está sendo feito. Nem do clube. Em nome do futebol. Nós vamos trabalhar mais. E mais. E mais. Para tirar o clube da situação que a gente colocou. E nós vamos tirar. Então, peço desculpa ao torcedor. Em nome de todos do futebol. E vamos traçar uma reta. Uma linha. De separação. Entre o que aconteceu hoje. E o que vai acontecer para frente. A gente tem 15 dias. 15 dias para ver o que vai acontecer. Esperar se vai vir um treinador. Dentro desses 15 dias. Desculpa. Mas é um momento difícil que a gente está vivendo. Talvez falte palavras. Mas o que eu queria hoje. Era poder ajudar de alguma forma. Mesmo com bastante dor na posterior. E é isso. Desculpa. Porque está faltando palavras. Porque o momento não é fácil. Então, torcedor. É de fato uma situação muito difícil. É uma situação muito complicada. É uma situação desesperadora. Inclusive aqui. Eu posso falar com vocês. É triste. Ver o buraco em que o nosso clube está se enfiando. Clube que nós tanto amamos. Tanto respeitamos. Tanto cuidamos. Tanto gostamos. Tanto abraçamos. Onde o Vasco está indo. Um caminho duro. Um caminho complicado. E um caminho entristecedor. E a gente teve informação. E é claro. A gente está aqui para informar. Não vamos só falar sobre o que aconteceu. Vamos informar. Que o Vasco nesse momento tem um nome na mesa. Foi a promessa. De que treinador viria. E o Vasco nesse momento tem na mesa o nome do Gustavo Julio Alfaro. 60 anos. Argentino. Com passagens por Atlético Rafaela da Argentina. Quilmes da Argentina. San Lorenzo. Arsenal de Sarandi. Boca Juniors. E a Seleção do Equador. Onde disputou a última Copa do Mundo. Foi o técnico da Seleção do Equador. na Copa do Mundo de 2022. Informação que nós temos é que o Vasco abriu conversas com esse nome. Ontem o Paulo Brax foi visto. Inclusive em São Januário. Conversando no telefone. Antes do início da partida. Contra a equipe do Cruzeiro. Negociações já estão em curso. A expectativa é que nessas próximas horas de domingo. Isso venha a ser ainda mais intensificado. Pela procura urgente. Que o Vasco busca por um nome no mercado. Então a expectativa sim. É que o técnico chegue nos próximos dias. Bateu. A água. Bateu. E agora eles estão correndo o quanto antes. Para definir quem será o novo nome. Além disso. Outras informações aqui rápidas a vocês. É tanta. É tanta. Cara. É tanto erro. É tanto. É tanta. Falta de convicção. Cara. O Paulo Brax na coletiva. Falou que tinha convicção nas suas atitudes. Mas não tem. Sabe por que não tem? A gente tem informações nessas últimas horas. De sábado. Agora há pouco. Inclusive no domingo também. De madrugada. Que o Boca Juniors está se interessando pelo Luco Orediano. O atacante foi contratado por 20 milhões de reais. E o Boca vem forte nessa janela para contratar o argentino. Que não se adaptou ao Vasco. Não se adaptou ao Brasil. E já deixou bem claro aos colegas. A saída. A possibilidade de uma saída do Vasco. Então a expectativa é que ele volte ao futebol argentino. O velho Sarford. Que é o clube que detinha os direitos econômicos dele no ano passado. Querem o retorno do jogador. Negociam aí com o Vasco o retorno do Orediano. E o Boca nesse momento também busca a contratação do atleta. Então cara. Não duvide isso. O Vasco vender até por mais barato. Sabe por que? Porque é muito erro cara. É muita falta de convicção. É muito problema. É muito cara. É difícil. Então o Luco Orediano aí nesse momento. Está sendo o alvo de clubes do futebol argentino. É a contratação mais cara da história do Vasco da Gama. 20 milhões de reais. Informações também aqui que temos a trazer a vocês. Ontem o Guarimé deu. Chegou pela parte da manhã no Rio de Janeiro. Chegou por volta de 5h40 aqui no aeroporto do Santos Dumont. O jogador ontem inclusive se encontrou com o volante do Flamengo. No caso chileno também. Arturo Ovidal. Companheiro de seleção do Chile. Um momento importante é entre o Guarimé deu e o volante chileno. Ele chega aí ao Rio de Janeiro. Já está na cidade carioca. Deve treinar nesse próximo dia no CT Moacir Barbosa. Hoje deve ter folga como vem acontecendo normalmente. Então amanhã o jogador já deve estar no CT Moacir Barbosa. Treinando junto ao elenco do Vasco da Gama. E se preparando para a partida do dia 23 de julho. Contra o Atlético Paranaense. Em São Genuário. Essas são as situações torcedor. Essas são as situações. Um Vasco que preocupa. Um Vasco que entristece. Um Vasco que deixa o seu torcedor vascaíno. Triste. Decepcionado. E frustrado. Muito mais frustrado do que as pessoas hoje que trabalham no Vasco. Apaziada, a gente fica por aqui, tá? Essa foi a corda vascaíno. Desculpe. É difícil falar de Vasco nesses momentos. Mas eu te garanto que no Fala Gigante a gente vai estar mais tranquilo. Vamos estar mais calmo. Mais leve. Porque esse sábado está difícil para qualquer torcedor que está aqui diariamente cobrindo. Dia a dia esse clube. Vamos que vamos. Se inscrevam. Compartilhem. Saudações Vascaínas.